Qualidade é logo, pique jet life, o nuco é em dobro, como 99 No olho mole o cux, click, clack, no estilo checkmate A pico royal flush, a rua é o habitat, tic tac São tarde da noite, tô firme até hoje Se PMW não rola pela área, nunca foi fácil e o tempo não para A corrente pesa e a peça é cara, cuidado aí malando que essa glock não tem trava Fecho na agulha, mas o kit é de rajada, filha da puta se vacila ela dispara I did all alright, had no need to fight, tonight, tonight